Eu sou o Alain Simão, estou aqui em Montevidéu, no Uruguai, no bairro de Pocitos Um lugar histórico para o futebol, mais precisamente entre as ruas Chahua e Coronel Alegre Aqui no bairro de Pocitos, onde ficava o estádio que sediou o primeiro gol da história das Copas do Mundo A gente vai mostrar para vocês que aqui virou uma região residencial, mas a história não foi esquecida Vamos lá Esse lugar, bem na esquina aqui, você pode ver casas É onde ficava o círculo central do estádio de Pocitos, que era a casa do Penharol, do Uruguai, desde 1921 E que em 1930 sediou um dos primeiros jogos da história da Copa do Mundo Não é certo ainda se esse França e México começou antes, que o jogo estava rolando, lá no Parque Central Certo que aqui saiu o primeiro gol E esse ponto aqui do estádio, o papel é escrito aqui, 0x0 e bola no meio Marca exatamente onde ficava o círculo central É a história da Copa do Mundo, é a história do Penharol sendo respeitada aqui Mais adiante aqui na calçada, com a linha central, fica uma placa com as datas aí 6 de novembro de 1921, relativa ao estádio do Penharol E 13 de julho de 1930, da partida França e México com o primeiro gol Agora a gente vai andar um pouquinho mais aqui na rua Vocês vão vendo que aqui é uma região residencial Com asas, muitos carros aqui parados, eu estou num domingo Um pouquinho depois da hora do almoço aqui, então O pessoal está aqui provavelmente entre famílias E a gente está percorrendo o espaço aí, os metros que tem entre o meio campo E o gol, porque eles também marcaram aqui o trecho exato onde saiu o primeiro gol da história das Copas do Mundo Esse monumento aqui em frente às casas, bem na calçada Vocês podem ver, simulando aqui um pedaço da trave A gente mostra de cima a baixo Tem uma plaquinha aqui também Lucien Lohan Primeiro gol dos mundiais da FIFA 13 de julho de 1930 França 4, México 1 Field de los Positos, Penharol Pra casa do Penharol aí, tá aqui com 1921, 1930 Aqui a inscrição Onde Dornem as Aranhas A linha exata do gol Outra placa Lembrando E aqui A trave exata Onde saiu O primeiro gol Da história das Copas do Mundo França 4, México 1 Nascez e Trim Tá bom? Valeu, pessoal